E aí galera, primeiro dia de neve em Dublin, sacadinha nosso prédio, aí Rafinha, não sei se vai dar, se dá muito pra ver no vídeo aí, mas tá nevando pra caralho, tá uma geladeira aqui, olha só, fazer uma bolinha aqui nevando pra caralho, jogar em algum lugar, tá uma parede lá, cara, muita neve Olha só que irado o bagulho Cara, isso aí faz 15 minutos, uns 20 no máximo que tá nevando e a rua toda branquinha Caralho, né, olha como é que tá a rua, velho Sim, sim, tá que pariu E aí Obrigado.